Posso falar da história? Gente, eu gosto de história. Pode ir, tá liberado. Vamos lá. Por que comemoramos o dia do nutricionista 31 de agosto? Alguém pode, eu vou repetir, tudo bem, todos podem saber, mas eu tenho que dizer, né? Por que? Em 31 de agosto, que foi escolhido o dia do nutricionista, é porque nessa época, olha só, em 1949, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira associação, que foi a Associação Brasileira de Nutricionista, a ABM. Então, essa é a primeira entidade representativa da produção, que deu origem à FEBRAN, que hoje é a ASBRAN. Então, esse é o motivo que festejamos o dia do nutricionista. E isso, eu sempre vou repetir, porque tem muitas coisas, né? Aqui se falou muito em 1991, acho que é a Flávia, né, Flávia, que fala em 1991. Então, 1991 foi a nossa lei, a 8234, que foi em 1991. E ela que expandiu mais ainda o nosso mercado, porque ela passou a considerar como atividades privativas, muitas áreas, entre elas, alimentação, nutricionista no esporte, o marketing, a prestação de dieta, né? E isso expandiu mais ainda. Então, nós conseguimos também, com essa lei, mais espaço, porque senão era o que ela falou. Nós éramos formadas para trabalhar em cozinha, dando aula em hospital e... não lembro a outra, olha só. Mais nada. E serviço público. E serviço público, isso aí. E hoje nós temos áreas que eu nem sei contar, viu? É um... um leque.